Vamos de recado, telespectador DDD3399111443 A nossa parceria nunca fica instável A Dani, atenção, que ali é a minha amiguinha Sofia, ok? Sempre acompanhava o BG comigo aqui de dentro do estúdio Netinha do CH, meu amigo Carlos Henrique Boa tarde, Nico, diz a Dani Boa tarde, telespectador Responde aí, telespectador Boa tarde pra Dani, aí, ó Você é telespectador? Você assiste aqui de dentro, como é que você é telespectador? Você é espectador Espero que todos estejam bem Venham a público, parabenizar a netinha do meu irmão Carlos Henrique O Carlos Henrique velho, né? Que adorável Sofia Que neste dia completa 12 anos de vida Diz ela, entre aspas Minha querida sobrinha neta Saiba que a tia Dani Muito preza pela sua vida, por sua saúde e bem-estar Que você cresça e se desenvolva em todos os sentidos Continue a ser essa criança boa e educada que é Titia te ama Que Deus te abençoe Beijinhos A titia destacou as características Criança boa e educada E eu vou acrescentar, viu Dani Inteligente ao extremo Essa aqui, essa é gênio Beijo Sofia Beijo na Carol Beijo no Carlos Henrique Na família toda Alô Mateuzinho Tamo junto Quem sabe a gente se encontra hoje, hein? Quem sabe a gente se encontra Próxima Oi Nico, boa tarde Boa tarde Sou a Victoria Eu gosto de Victoria com C Victoria Aí a pessoa chama a pessoa de Victoria Tem que pronunciar o C mudo Victoria Tenho nove anos E nove irmãos Misericórdia Um irmão pra cada idade E eu tenho cinquenta e um anos E tenho cinquenta e um irmão Irmãos espalhados No mundo todo eu tenho É, uai São sua fã Manda um abraço pra minha querida mãe Rose E a irmã Ana Júlia Sou de GV Bairro São Paulo Você é nota mil Como que ela mandou um abraço só pra irmã Ana Júlia Se ela tem nove irmãos? E o abraço dos outros? Eu não entendi não, Victoria Próxima Pô, Nico, aqui É Aqui Oi, Nico Aqui é a tia Gel De Teoflotone Manda um abraço pro meu irmão Gerson Foi aniversário dele ontem Desejo muitas bênçãos de Deus pra ele Obrigado a você é sempre Nota mil Alô, Gerson Tamo junto Gelsina, um beijo pra você Fala, Nico Falo demais, uai Eu, Sânio e minha irmã Viviane Estamos aqui acompanhando o seu programa no Santa Rita Santa Rita, querido Fala, Santa Rita Me lembro do Jairão Alô, Jairão Meu chegado Um beijo pra vocês aí no Santa Rita Boa tarde, Nico Colocou o I maiúsculo lá, viu Nico Gostaria de mandar um feliz aniversário Para minha filha Stephanie E dizer o quanto ela é importante pra mim E para todos que amam ela Stephanie, tá vendo aí como que você é querida? Um beijo pra vocês Parabéns, viu Próxima Olá, boa tarde, Nico Hoje vim parabenizar duas pessoas Duas Primeiro Você, Nico Oi, eu não tô fazendo aniversário não Que meu aniversário Não é aniversário não Olha lá Hoje vim parabenizar duas pessoas Você, Nico Ah, é pelo seu programa E em especial Minha amada esposa Jane Que faz aniversário hoje Obrigado, Nico Um abraço E que Deus abençoe a todos Parabéns, meu amor Diz o Nivaldo Apaixonado Ô, Jane Hoje você prepara Você vai ver o jantar Que esse homem vai preparar Pra você Quem vai lavar os pratos É ele A casa já tá toda arrumada É isso que é presente Pra mulher no dia do aniversário É que você deixa